Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante Estou aqui, né? Belíssima cidade de Balneário Camboriú Vamos fazer o vídeo de hoje, tá? Deixa eu entrar lá para dar uma olhada no mercado, o que aconteceu E hoje vai ser meio no improviso, ok? Vamos lá, eu quero mostrar como está o mercado Eu vou improvisar aqui, porque eu estou sem meu equipamento total Mas primeiro, deixa eu já agradecer, tá? Aos meus patrocinadores, né? A Bitcoin Trade, claro, se você quiser comprar Bitcoin PagCrypto, tá? Pagamento de boleto, tal Recarga de celular SmartCash, tá? Está vendo muitas novidades da SmartCash Quem mais? A CryptoBR, tá? Também está dando uma força fantástica para mim E a RTM Beleza? Bom, camisetinha investimentos digitais Não pode faltar nem na praia, né? Eu vou mostrar aqui rapidão o mercado para vocês Deu um little dump, né? Na verdade O Bitcoin caiu 5% e puxou todas as moedas Com ele Vamos dar uma olhada aqui? Então tá, vamos improvisar aí, né? 2.096 moedas, tá? Market Cap, 128 bilhões Olha essa queda aqui, ó Foi de R$4.000 Aqui Para R$3.862 o Bitcoin A Ripple Passou o Ethereum novamente, tá? Ó, está um pare a pare Despencou todas as moedas O Ethereum caiu 11% Por isso que ele desceu bastante, né? Para o terceiro lugar Bitcoin Cash, 14 EOS, 8% Stellar, 7% 11% Litecoin Então o Bitcoin puxou todas as moedas para baixo Eu vou falar algumas notícias, tá? Ó, BNB Coin, Monero Vou voltar o vídeo aqui para mim, tá? E eu vou continuar as explicações de hoje Aí, ó Já dei a 10 do 1 Bom, vou tentar fazer o vídeo rapidinho aqui, tá? Porque vai ser direto sem edição Bitcoin caiu 5%, como vocês sabem E trouxe, né? Derrubou as outras moedas também Ethereum mais de 11% Qualquer outra Litecoin, né? Do quanto que eu falei? 15% quase É isso 11%, 14% foi o Bitcoin Cash Então ele A gente ficou um tempinho acima dos 4 mil dólares aí Sei lá, foi uma semana? Acho que não deu nem tempo disso, né? Foi menos tempo Mas caindo para 3,800 Como eu falei, o mercado ainda está receoso Com esse negócio das ETFs, da BAC Que a gente não sabe se vai sair no fim do mês ou não, tá? O market cap de 128 bilhões O volume está até bom, tá? 20 bilhões, né? Pode ser um volume muito alto de venda Também Eu vou falar algumas notícias que impactaram, tá? Essa semana Que foi o caso Do ataque de 51% do Ethereum Classic, tá? Então, as moedas menores Com menos, né? Hashrate Aliás, o que tem o maior hashrate É o Bitcoin Então, as moedas com menos hashrate Sofrem com isso Qualquer coisa pode ser Um ataque à rede Dessas moedas Então, por isso que eu falo Por mais que eu gosto do Ethereum Classic, né? Eles estão tentando arrumar Coinbase Tirou o Ethereum Classic, né? Das listagens por causa disso E... Eu falo A gente tem que ter primeiro, né? As principais moedas Com maiores Hashrate Tem um pessoal O Ethereum já está mudando De pôr para POS, né? Para pós Para o Favstake E tem gente que prefere Para o Favstake Outros para o Favstake Para o Favstake Seria muito mais caro, né? No caso do Bitcoin Só que as moedas menores sofrem O pessoal do Ethereum Classic Falou que já está arrumando, tá? Que não seria, né? Um ataque De 51% Efetivo Enfim Eu estou em viagem Como vocês sabem, né? Eu estou só querendo trazer Como está o mercado Aqui esses dias E quero falar Algumas outras notícias Além disso Vamos lá Deixa eu ver Ah, o milionário das cripto Você lembra um cara Que jogou Dinheiro lá De um prédio Lá da China? Então Ele jogou essa grana E Acontece que ele É um golpista Ele pegava o dinheiro Da galera, né? Falando que ia dar Uma porcentagem mensal Que não existe Eu já falei pra galera É... Bitcoin não tem rendimento, tá? Não tem um rendimento mensal Nada Ele tem valorização Ele valorizou Se você quer vender na alta Você vende Se você quer comprar na baixa Compra Não tem mistério Não tem aquela coisa Que vai te render Sei lá Não sei quantos por cento Eu sei que ele pegou milhões Da galera E por isso que ele Estava lá distribuindo Dinheiro jogando Do prédio, tá? Vamos ver outra coisa A DragonShane Uma moeda Que eu achava Que até tinha um futuro Foi editada na Bittrex, tá? Eu não olhei as notícias Porque tá difícil Tô sem internet aqui Tô enviando a minha 4G Vou tentar enviar Esse vídeo da minha 4G, tá? Mas tem outros vídeos Que estão pré-gravados Que vai falar De alguns assuntos legais Também aí No decorrer da semana Domingão tô de volta Tá? Vai ser só uma semana aí De férias Ah... Bom A Exchange Gate E ou também Confirma um ataque milionário A Ethereum Classic Foi do ataque de 51% Ele falou que vão É... Eles vão ressarcir Todos, né? Que tiveram prejuízo lá É... Eu não tô por dentro 100% Porque igual eu falei Eu tô em viagem Tô em trânsito Não tô... É... Passei por São Paulo Qual que foi? Foi São Paulo Curitiba E agora tô em Balneário Então eu não pude me interar 100% Pra trazer pra vocês Eu quero só passar Um pouquinho por cima, tá? Vamos lá Fortnite Que é um jogo, né? Eu nem conheço Eu não sou muito fã de jogo É... Não aceita mais Monero Tá? E... Tem outra coisa Essa notícia também Eu vou dar por cima Porque eu não sei Certinho o que aconteceu Pra eles não aceitarem Monero Provavelmente porque, né? A moeda é anônima E se alguém tá proibindo É porque deve ser bom A Samurai Wallet Sofreu com o Google Play Essa notícia é importante Por quê? Porque o que acontece? Essa Samurai Wallet Eu nem sabia Ela tem uns recursos Interessantíssimos Tem... Tipo um mixer, né? Pra você mandar Bitcoin E a pessoa não saber Da onde que tá vindo Tá? Isso aí é um serviço legal E... É... Também outro serviço Se você foi roubado Não é esse aí Não, é esse Um, um É, vamos supor Dá pra você mostrar Uma carteira pra eles, né? Se você for assaltado Ele mostra uma carteira Com um saldo diferente Ou seja Você coloca a senha E ele mostra uma outra carteira Com um saldo diferente E a outra coisa Que vai ser interessantíssimo Vamos supor Se você... É... Se você perdeu o seu celular Ou foi roubado Alguma coisa Você consegue deletar Remotamente Somente a carteira, né? Da Samurai Wallet E a Google Play Tá mudando, né? Os termos de privacidade E vão... Tão atacando Esse pessoal Que tá fazendo Um trabalho fantástico Inclusive Eu tenho que dar uma olhada Nessa Samurai Wallet Porque esses serviços São tops E se o Google Pediu pra retirar da loja Por causa de questões De privacidade É porque é muito bom o serviço Então essas as notícias Que eu queria passar Pra você por cima Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa aqui Hum... Ó... Também uma notícia legal Plataforma de cripto Tron Falando nisso A Tron deu um up Agora teve um up, né? Por causa da rede BitTorrent Que eles estão implementando, né? E você provavelmente Você vai receber em Tron Se você disponibilizar conteúdo É... Ó... Tron contrata antigo advogado da SEC Que como primeiro chefe de conformidade Pô, legal Mais pessoas estão entrando aí É... Estão entrando aí no meio, né? Fortíssimo Das criptomoedas Ah, tem também, né? A Venezuela quer Introduzir uma taxação, né? As operações de criptomoedas E... Dinheiro fiduciário estrangeiro Ou seja Porque a galera Estava utilizando, né? Na Venezuela Mais e mais criptomoedas Pra fugir Fugir da sanção do Estado Só que não tem como Você cobrar efetivamente Da criptomoedas Que não tem como saber Então... Ah... Eu acho que essa maneira efetiva Com certeza vai conseguir Com o dinheiro fiduciário Mas com a criptomoedas Não Então é isso, tá? Hoje, dia 10 Quinta-feira Eu quis Ah... Trazer só algumas notícias aí Pra vocês E mostrar como que tá o mercado, né? Ah, e Dilson? E agora? Como que vai ficar? Eu tô falando Esse mercado tá estável ainda Enquanto a gente não tiver Ah... Algumas certezas Da... Seja da SEC Da BAC Dinheiro fiduciário Adicional, né? Algumas regulações Que vem lá dos Estados Unidos Porque lá tem o maior volume A gente vai ficar nessa indecisão Tem gente que fala Que vai cair pra 3k dólar Tá? E pode descer menos Tem gente que já tá otimista Teve gente que depois subiu Pra 4k Falou Não, agora já voltamos em alta E tal E eu falei pra ter calma E aconteceu Uma coisa que é Uma curiosidade Que eu vou falar pra vocês Toda vez que eu viajo Ou o Bitcoin O Bitcoin sobe Ou cai É impressionante Eu viro as costas Acontece isso Mas é só É só É... É... Coincidência, tá? Porque o mercado Não tá nem aí pra ninguém, né? Ele só É... Pune os impacientes, né? E recompensa Os pacientes Então vamos aí Qualquer coisa Deixa nos comentários Eu vou É... Eu vou Vou tentar responder Mais devagar Beleza, my friends? Mais uma vez Queria agradecer a vocês Meus 42 mil inscritos Beleza? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou desse vídeo De um joinha Se inscreva no canal Ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante Como eu sempre falo Saúde e paz Que o resto de corre atrás E fui!